Bem-vindos a São Tomé e Príncipe, diretamente do Hotel Pestana Miramar. Estamos aqui fazendo um vídeo muito frontal, muito honesto, muito direto, para você que tem o sonho de vir a São Tomé. E hoje eu quero falar com você assim, anda cá, anda cá. Assim, olhos nos olhos, olhos nos olhos. Tem muito sol, mas eu não vou pôr os óculos. Gente, olha essa, olha essa beleza. Venha comigo, Felipe, venha comigo. Estamos nos jardins, estamos nos jardins do Hotel Pestana Miramar. Um hotel, gente, que oferece todo o conforto para você vir a São Tomé e usufruir de umas férias inesquecíveis. Olha aquela palmeira. Faz um zoom, Felipe, faz um zoom para pegar a palmeira. Gente, olha que paisagem idílica. Olha que lugar espetacular. Um convite, um convite sincero, frontal, honesto, para você que está pensando em tirar férias em São Tomé. Aí você diz assim, Luciano, por que São Tomé? Aliás, por que o Pestana? Gente, por que o Pestana? Para já, é um hotel familiar, né? Nós temos Pestana também em Portugal, em todo o mundo. E esse hotel, gente, oferece isso aqui, conforto. Você sai de São Tomé, você sai de Lisboa, chega em São Tomé e de repente você encontra esse oásis, essa maravilha de hotel, né? Que oferece assim uma espécie de um bálsamo refrescante em terras em que o calor, gente, existe de verdade. Então, se você quer realmente fazer umas férias diferenciadas e se você, por alguma razão, teve alguma dúvida na segurança, no conforto, será que a cama é boa? Olha só aqui as barandas do hotel. Será que a cama é boa? Será que tem internet? Será que eu vou poder falar com a minha família quando eu chegar lá? Será que eu vou poder encontrar um lugar, assim, que eu realmente possa estar com aquele espírito de turista? Então, esse é o hotel Pestana, é o hotel que nós trabalhamos, é o hotel que se você vier nas viagens do Vamos Fugir, é aqui que você vai dormir pelo menos três noites. Três noites, gente, por quê? Porque as nossas viagens não foram feitas para você ficar só no hotel. Nós também temos outros hotéis de selva, tão elegantes, tão bonitos e com todo o conforto para que você possa conhecer São Tomé. E também temos hotéis, gente, onde nós vamos dormir pelo menos três noites também, em bangalôs maravilhosos em frente ao mar. Quando você vier para São Tomé, gente, lembre-se que você está em África. Lembre-se que as estrelas dos hotéis aqui são diferentes das estrelas da Europa. Mas o que é importante você saber? Qual é a garantia que você tem se você tem um filho, por exemplo? Você tem um filho, uma filha de dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, oito anos, doze anos. Porque nós que somos pais, às vezes, preocupamos mais com os filhos do que conosco. Então, a garantia que você tem, gente, é que você vai fazer uma viagem com total conforto. Você já sabe que vai ter uma caminha quente, ou vai ter uma caminha com um quarto com um ar-condicionado refrescante, que vai ter um bom pequeno almoço, né? Então, isso aqui, Pestana Miramar, oferece para você, né? Quando você sair conosco aqui no ritmo leve-leve para fazer a rota do café, nós vamos sair às nove horas da manhã, vamos visitar roças, vamos tomar banho em praias, vamos ver cascatas, vamos trilhar o passado colonial dos portugueses, dos valentes portugueses que conquistaram e que criaram esse país todo. Lá, pelas quatro horas, cinco horas da tarde, ou antes até, você estará nesse hotel e poderá desfrutar desta maravilha. Esse é um convite que eu faço para você, só não vou dar um mergulho agora porque eu tenho um encontro daqui a pouco. Gente, obrigado, reservem conosco, venham a garantia, venham com confiança e espero por vocês aqui. Muito obrigado, tchau! Tchau!